Tem pessoas que preferem ajudar amigos do que um familiar Dá mais atenção nas amigas do que nas primas Mas também tem famílias que não prestam Além de não estarem ligados, uns nem se falam Tipo se odeiam a quem está contigo porque você tem Mas a família é família com ou sem Vou te dar um exemplo, meu bem Apanha só uma doença prolongada ou um AVC Fica só maluco ou apanha HIV Pra você ver como é que muitos vão te fugir e tirar o pé Pode ser drogado, bêbado, gatuno ou bandida Sempre será família, pode haver desavenças E brigas ou discórdia, nem tudo é maravilha A família nem sempre é unida, mas é família pra toda vida Família, 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 família Valoriza a tua família Família, 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 família Podem discutir, podem brigar em Família, 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 família Nunca vais trocar a tua família Família, 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 família Família é família Família é família Família é família Família é família Hoje eu vejo muita família, mamã Dividida e desunida Separadas Causar da herança E do orgulho E coisas banais Coisas simples E do feitiço Dinheiro, o que dá a nos fazer? Basta ter um membro da família com um pouco de papel Minima coisa do outro, te batem na porta dele Uns fogem família enquanto outros reclamam Eu como sou pobre, por isso não me visitam Hoje tens dinheiro, fama e quando passar a leva Muitos vão te abandonar, mas a família neva Nenhuma amizade substitui a família Mas existem amizades que são mais que uma família Tornaram-se parentes Irmãos de pais diferentes Família é família Família é família Família é família Família é família Valoriza a tua família Família é família Família é família Podem discutir, podem brigar e ir Família é família é família 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 Nunca sujas o nome da tua família A família é o bem mais precioso que a gente tem E Deus cuide da minha família E da sua também Família é sagrada Todas as famílias tem problema É próprio Família é família Sangue não fatiga sangue Família é família Família é família Legenda por Sônia Ruberti